Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã do dia 10 do 9, desculpa, do dia 11 do 9 de 2024. Como sempre a gente tem aqui a abertura de mercado, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para o vídeo da organização do canal, que ajuda a entender como é que o canal funciona. Também ali o link para a lojinha do canal, lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal com data paga, preço pago nos ativos, tudo controladinho ali, bem fácil de ver. No feed do Instagram, o arroba investir com sim e na aba comunidade do canal, além dos vídeos dos ativos que estão no portfólio. Eu começo com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, tem um tufinho aqui, né, que tá ridículo, desculpa, galera. Isso dito, fechamento de ontem. Misto para o portfólio, tá, o volume bem fraco negociado, acontecimentos. A gente tem aí após a fontes ali falando de um acordo entre Vale, Samarco e por aí vai com relação a Mariana de 100 bilhões, o Silveira, ministro de Minas e Energia, falando em 167 bi, isso ainda caminhando aí para a definição, mas de qualquer forma temos valores aí consideravelmente diferentes na projeção ali, tá. A Cora Saúde com aprovação de grupamento de 10 para 1, tá, reforçando, tem um Bema aqui explicando que grupamento não tem efeito real, mas é bom saber para não assustar um dia quando tiver a mudança do preço, tá, foi aprovado agora em assembleia, deve levar um tempo para acontecer. Infra Commerce com o MOU, Memorandum of Understanding, basicamente ali uma carta de melhores intenções para financiamento de capital de giro entre 50 e 70 milhões de reais em três tranches, então divididos em três etapas, tá, dependendo aí, vinculado à capacidade, ao sucesso da operação em reestruturação da dívida. Então basicamente eu tenho condições de emprestar esses 50, 70 milhões para o capital de giro para rodar, para manter a operação rodando desde que a reestruturação seja feita de forma bem sucedida, garantindo ali, né, que não vai jogar dinheiro em uma operação que não tem sustentabilidade, que não tem horizonte, certo. E ao mesmo tempo o fato de ter esse pré-acordo ali, esse Memorandum of Understanding, garantindo ali o capital de giro caso a reestruturação da dívida seja feita, eu também garanto um apoio para que a reestruturação da dívida seja feita, porque eu estou reestruturando uma dívida de um ativo que já tem ali engatilhado 50 a 70 milhões de reais em capital de giro para poder financiar a continuidade da operação. Então é meio que simbiótico ali a relação entre esse MOU assinado e a possibilidade de reestruturação de dívida que é um condicionante para a aprovação desse crédito, tá, o Nubank, encerrando, negociação da cripto que eles mesmo criaram no Coin, tá, a minha opinião sobre cripto é conhecida, aqui tem 300 vídeos, tá, basicamente ali tem um monte de motivo pelo qual aquilo ali não faz nenhum sentido como investimento, não é um investimento, tá, mas o mais relevante aqui é que cripto não tem underlying asset, não tem nada por trás daquilo, aquilo ali não faz ridiculamente nenhum sentido, mas tem explicado a fundo no canal, não vou aprofundar aqui, tá, IPCA com primeira deflação em 14 meses, a questão não é o deflação, a questão é a gente tem uma queda ali no acumulado dos últimos 12 meses, tá, reforçando a evidência contrária à necessidade de elevação de juros. Como falado aqui em várias análises, especialmente ali a gente está com uma sequência de seleções toda semana comentando o que tem saído de lado de dado novo, certo, e justamente mostrando ali que os fatores que têm afetado negativamente o IPCA são fatores exógenos que têm derretido, como por exemplo o petróleo, eu não entendo muito bem o porquê que a Petrobras está segurando a queda do preço da gasolina dentro do país dado a queda agressiva no petróleo, semana que vem caiu 10%, se isso não é relevante para fazer mudança no preço aqui dentro, eu honestamente, assim, não sei qual é a visão do governo que claramente tem o dedo ali dentro da Petrobras, de segurar o preço da gasolina mesmo com o derretimento agressivo do petróleo. Além disso a gente tem o dólar que com a redução dos juros no FED que deve estar contratada de forma agressiva, de forma relevante, tem um nível ali que não é estruturalmente, não está estruturalmente no nível que deveria, outro ponto é o preço controlado ali, que é a energia elétrica, como dito, está afetado agora momentaneamente por um evento climático, certo, de modo que isso aí a gente viu em outros anos, certo, a gente tem um momento agora de seca, a gente tem um momento de às vezes mais agressivo ou menos agressivo, mas um momento de redução forte nesse momento, da disponibilidade de recursos hídricos no Brasil, que aumenta a conta de luz, mas volta a reforçar, aumenta a conta de luz, é algo temporário por um período específico de tempo, não se usa juros para controlar esse tipo de efeito, porque você não vai ter efeito nenhum naquele tipo de bem, assim como não vai ter sobre dinâmica de preço de petróleo internacional, assim como não vai ter, ali no dólar você pode ter algum nível de efeito, mas você teria que fazer uma mudança muito agressiva de juros para ter um efeito e afetaria negativamente outras partes da economia, de modo que o remédio não compensa com o efeito que teria para controle de inflação. Desemprego da OCDE estável em 5% em julho, a OCDE, desemprego da OCDE, quando eu falo, é dos países considerados os mais desenvolvidos economicamente. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Azul, Açaí, Alpargatas, Minerva, Açaí, diga de passagem que teve aumento de posição ontem, Alpargatas, Minerva, Cogna, Guararapes, Emp e Duques. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com o meu detalhe, eu sinto muito, estou um pouco anasalado, porque estou um delta gripado, a gente se vê no ativo, chamando a atenção, mais tarde, lá perto, depois do almoço, umas 2, 3 horas da tarde, e se tiver mais coisa acontecendo, a gente solta a short reel aí. Valeu galera, beijão, bom dia! Tchau, tchau, tchau!